Música Olá pessoal, meu nome é Tommy Estou falando diretamente agora com o Japan One Minute Para vocês que estão ainda nos assistindo Estou falando diretamente da festa que está acontecendo agora Do grupo da Sun Todos os funcionários da Suns que estão aqui São Francisco estão participando dessa festa É uma festa maravilhosa Já encontrei James Gordon Scott McNally De Elio Lini Todos os executivos da Suns Vice-presidente da Suns Diretores executivos estão aqui Acabei de falar diretamente, pessoalmente Com o James Gosling O reitor do Java Tenho certeza que você gostaria muito de estar aqui no meu lugar Realmente é uma grande oportunidade Eu conheci muitas pessoas da Suns Muito legal O pessoal é muito gente boa Eu entrevi presente, falei que eu era do Brasil O pessoal conhece o Brasil Muito legal Se você quiser ver mais alguns vídeos do Java One Minute Acesse java.sum.com E confira Muito obrigado 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 Obrigado